Bom, na segunda-feira, dia 20, comemorou-se aí o dia da consciência negra. E eu sempre, quando faço alguma apresentação, eu lembro do meu ponto de vista, o melhor e melhor violonista do Brasil, penso até que é do mundo, Baden Powell, já foi embora. E ele, ele e o Vinícius de Moraes fizeram três músicas em homenagem ao chamado samba afro-brasileiro. E Baden Powell escreveu berimbau, canto de Ossian e samba da bênção. Esses três sambas são voltados para o afro-brasileiro. E, dentre eles, eu vou tocar um popurrizinho com as duas músicas principais do Baden Powell. Ok? Espero que vocês gostem. E, dentre eles, eu vou tocar um popurrizinho com as duas músicas. Alannsgo era um passo. Eu pegoi com as duas músicas. Eu vou tocar um popurrizinho com as duas músicas. E, Slack eu vou tocar um popurrizinho com as duas músicas. E, Dennis, eu vou tocar um popurrizinho com as duas músicas. E, Brooklyn, eu vou tocar um popurrizinho com as duas músicas. E,dit fez um depois a 꽁or de Lambadão. E, repugünüึ tymente isso. E, Parkin學 o Dei nasceu? E,oyou, eu vou tocar um prosoício em seu site! Se inscreva. 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 Se inscreva.